Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Eis que surgem agora investigações da Polícia Federal mostrando que o orelhudo não é mais o Topo Gijo. Quem é velho deve lembrar do ratinho Topo Gijo, que tinha orelhas de abano enormes. O orelhudo se chama Jair Messias Bolsonaro. Segundo a apuração do repórter César Trale, da Rede Globo, a gangue, a BIM de rastreamento, coordenada ali pelo pessoal da BIM da época do Bolsonaro, que tinha gente trabalhando ainda no governo Lula. Lula, meu filho, se liga, Lula. expor desse povo todo que era do bolsonarismo. Outro dia pegaram uma assessora do Daniel Silveira para trabalhar no Ministério da Educação, numa área superimportante. Dei Daniel Silveira. Lula, não deixa isso acontecer, Lulinha. O terceiro homem da BIM, da tua BIM, estava envolvido nesse rasteiramento, nessa investigação da pungagem. Sabe de quantas pessoas? 33 mil. 33 mil pessoas nesse país foram investigadas. Jornalistas, políticos, turistas, advogados. tinham seus zaps grampeados pelo orelhudo. Eles organizavam todos os dados, sabiam, inclusive, quais eram os seus passos. Então, imagine, essa pungagem, Bolsonaro eleito presidente, implantando uma ditadura, como era o seu objetivo. Ou, então, ele ter conseguido dar um golpe naquele momento ali, no dia 12 de dezembro, 8 de janeiro, 24 de dezembro, quando eles quiseram explodir um aeroporto. Ele, com tudo isso na mão, com 33 mil pessoas georreferenciadas. O Rovai saiu, foi na farmácia, levou o Uruca na escola, passou isso daqui. Eles iam prender todo mundo e ainda iam pegar esses relatórios, essas conversas, fazer montagem ou interpretar de forma tendenciosa certas conversas para usar contra os cidadãos brasileiros. esses grampos. Então, estaríamos todos presos hoje. Presos hoje. São 33 mil acessos de localização telefônica. Entre eles, pegaram o homônimo do Alexandre de Moraes. Claro que eles pegaram o homônimo do Alexandre de Moraes, eles também pegaram o Alexandre de Moraes. Quem mais será que está? Olha, 33 mil pessoas é gente demais. 33 mil pessoas, eles desarticulariam. O movimento social, as associações de advogados pela democracia, como o grupo prerrogativo, os ABNJ e outros mais, eles conseguiriam desarticular toda a resistência do movimento sindical. eles prenderiam todo mundo da mídia progressista e independente. Eles prenderiam todos os políticos que fossem oferecer resistência. Este era um... Não pensem que eles estavam fazendo este grampo. A ingenuidade, as pessoas... Ah, o que eles estavam fazendo este grampo? Eles queriam saber o que você está conversando, Robai. não. Eles queriam construir elementos de provas para achar qualquer coisa que justificasse a prisão dessas 30 mil pessoas que Bolsonaro tinha prometido matar. Lembra-se? Ele falava, não adianta, não adianta, a ditadura falhou porque ela deixou de matar 30 mil pessoas. naquela época, se ela tivesse matado essas 30 mil pessoas, a gente teria um governo militar até hoje. Essa entrevista do Bolsonaro é premonitória. Eles grampiaram 33 mil pessoas. Bolsonaro sabe, as forças, os militares sabem que se você pegar 30 mil, você acaba com a resistência por 20, 30 anos. Será de uma nova geração, de novas lideranças, porque você tira todos aqueles que poderiam oferecer resistência momentânea e, mais que isso, ajudar na formação de novos quadros para poder enfrentar e resistir a um Estado autoritário. Era isso que eles queriam ouvindo essas 33 mil pessoas. É preciso agora tentar, se sobraram, a Polícia Federal conseguiu levantar 1.800 desses 33 mil acessos. Mas é preciso contratar, agora sim, softwares que permitem apurar com mais perspicácia do que os softwares que a Polícia Federal tem hoje, essas 33 mil pessoas. Tentar achar os rastros de quem foi para que cada uma dessas pessoas possa processar aqueles que atuaram nesta apongagem, que a gente possa processar cada um, incluindo o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Gamage, que foi o coordenador desta operação, todos eles, todos eles. Esses caras têm que ir para a cadeia, porque a apongagem é crime. O Sérgio Moro, aliás, é o rei disso daí, ele fez, ele interceptou conversa telefônica da Marisa Letícia com seus filhos, ele fez e interceptou uma presidente da República sem ter autorização e o Supremo deu de barato e deixou para lá. Foi isso que permitiu isso, mas o fundamental, o que você não pode deixar de dizer e de entender nesse processo, é que eles fizeram isso para poder prender, se não as 33 mil, boa parte dessas pessoas tendo qualquer provinha na mão de conversa tipo, gente, vamos se reunir para resistir. Olha aí, antidemocrático, se queriam acabar com o governo, vamos ser presos porque estavam falando isso. eles já estavam construindo um roteiro das prisões. Bolsonaro ia usar isso de forma autoritária ou dando golpe ou ganhando eleição. Esse era o projeto, era um mapa da mina, dos passos de cada uma dessas 43 mil pessoas porque o software que eles usaram dava o deslocamento dessas pessoas. Era para isso que eles iam usar. Enfim, conseguimos sair desses 20, 30 anos de autoritarismo e muito provavelmente de um movimento onde centenas, dezenas, milhares de pessoas seriam assassinadas em nome da ordem, da família, da tradição, desse lema autoritário fascista. Não era uma simples escuta com o copo do lado do outro, do lado da parede, esse sistema de aracogás. Isso era para nos matar. era o que tínhamos para hoje. Nesse Fala, Rovai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.